O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, visitou a cidade de Criciúma hoje e passou pela SATC, antes de se direcionar para o evento do Fórum Parlamentar Catarinense. Ainda na SATC, foi lançado o projeto pioneiro para a captura de CO2. Primeiro, eu tenho muito orgulho de estar participando aqui desse evento, e segundo, eu tenho convicção, por tudo que eu vi aqui, por tudo que também eu já tinha de conhecimento, que esse é o futuro, é o futuro sustentável, é isso que o mundo precisa, menos carbono, e o Brasil é um exemplo para o mundo. A nossa energia, 50% dela é de energia renovável, e no setor elétrico, 80%, mais de 80% é renovável. Então, nós já somos um exemplo para o mundo, em termos de controle do carbono, e com certeza continuaremos sendo uma referência mundial nesse setor, e como eu disse, é motivo de orgulho para mim estar aqui agora participando desse evento. Por muitos anos, a principal fonte de economia da região da REC foi o carvão. O ministro de Minas e Energia afirmou que pretende dar prioridade para todas as formas de geração de energia do país, aproveitando o melhor de cada região. Gostei muito do que vi, e esse é o pensamento do ministério, é manter, o Brasil é um país que tem, talvez, o país do mundo que tem a maior variedade de fontes de energia, nós temos que saber aplicá-las, temos que diversificá-las, levando em consideração as características regionais. E é dentro desse contexto que o Ministério de Minas e Energia vê a indústria do carvão, vê a geração térmica proporcionada pelo carvão, e é dessa forma que nós vamos nos planejar para o futuro. Mas eu estava falando aqui para o doutor Fernando Zancan que o importante para a indústria, o importante para os empreendimentos e os empreendedores, principalmente, é a previsibilidade que nós temos que dar, e é dentro desse contexto que também trabalhamos no Ministério para que a gente possa planejar para o futuro, e que as pessoas tenham as condições de fazer os seus investimentos, sabendo que nós temos garantias, previsibilidade não só legal para os investimentos, mas também para a aplicação dos recursos nessa atividade econômica. Já sobre o Fórum Parlamentar Catarinense, o ministro pretende ouvir toda a demanda da região e levar os pedidos à Brasília. O governo federal quer se fazer presente, o presidente está no momento lá no Nordeste, lá em Pernambuco, o ministro de Minas e Energia está aqui em Santa Catarina, mais tarde estarei no Rio de Janeiro, também cumprindo a agenda. O governo federal tem dito que é menos Brasília e mais Brasil, e é dentro dessa forma que a gente está trabalhando, é dentro dessa perspectiva que nós poderemos oferecer para a sociedade brasileira como um todo aquilo que ela espera, voltarmos ao crescimento, desenvolvimento sustentável e riqueza que nós precisamos tanto para gerações futuras.